Em quase 370 vídeos no Boom Shakalaka, eu tenho exatamente um vídeo de React que eu fiz uma vez, foi com o top 20, com os 20 melhores lances da carreira do Kevin Durant, eu fiquei assistindo e comentando em cima, e como eu não sou, tipo, dramalhão, ó meu Deus, quinta errada, ó, vou morrer, talvez não tenha ficado tão legal assim, por isso que eu não fiz outros desde então. Vou deixar o link aqui em cima pra quem não assistiu. Mas o React de hoje é um pouco diferente. Eu selecionei 20 jogadores, 20 lendas da NBA, e fui atrás de fotos deles na época de college, né, de universidade, quando eles jogavam na NCAA, e coloquei ao lado de uma foto dos últimos momentos da carreira deles, ou então uma foto atual pros jogadores que ainda estão em atividade. Então, que nem eu falei, eu selecionei 20 jogadores, e eles vão estar em ordem cronológica, desde o que estreou antes para o que estreou mais recentemente na NBA. Começando então com o Bill Russell, Bill Russell jogou três temporadas, entre 53 e 56, na Universidade de São Francisco, e acho que essa foto aí tá até numa qualidade boa pra época. Suspeito que ela tenha sido colorizada, que a cor tenha sido colocada depois, que é uma foto originalmente preta e branca, bem provável. E eu até encontrei uma foto dele ali mais pro final da carreira, com uma posição bem parecida. E vejam essa foto de corpo inteiro do Bill Russell. Com certeza essa foto era preta e branca, e eles colorizaram depois, que nem aqueles filmes antigos que eles colocam a cor depois, porque ele era preto e branco. Próximo, Will Chamberlain. Will Chamberlain jogou duas temporadas em Kansas, entre 56 e 58. Ele ainda jogou uma temporada nos Harlem Globetrotters, antes de ir para a NBA. E aí, no lado, ele jogando pelos Lakers, onde ele foi campeão em 1972. Vejam agora outra foto de Will Chamberlain em Kansas, mostrando as mãos. Ele tinha uma cara de menininho, né? Karim Abdul-Jabbar, que nessa época se chamava Leo Alcindor. Ele jogou quatro temporadas por UCLA, entre 65 e 69. E na foto ao lado, a última temporada dele pelos Lakers, que foi 88 e 89. Que eles perderam o título para os Pistons, foram barridos por 4 a 0. Não foi uma despedida muito boa do Karim. Outra foto dele, ó, bem menininho, o jovem Leo Alcindor. Próximo, Julius Irving. Julius Irving jogou por Massachusetts, entre 68 e 71. Três temporadas. Ele não mudou muito, não, né? Tá meio que quase igual a temporada dele de despedida, que é essa foto do lado pelo Sixers. Não tem muitas fotos do Julius Irving na época da faculdade, e todas que tem são preto e branco. Próximo é o Larry Bird. Este cara tinha um estilo inigualável na faculdade. Três anos por Indiana State, entre 76 e 79. Ele foi... o Boston Celtics fez uma manobra, né? Ele draftou o Larry Bird uma temporada antes. Ele ainda jogou mais uma pelo college, e aí sim ele estreou na NBA. E ele estava nessa capa de revista. Alguns jogadores de college, vários, apareceram em capas de revista. Larry Bird era um deles junto com essas modelos. Que cara lindo. Magic Johnson jogou por Michigan State. Duas temporadas, entre 77 e 79. Era um menino também, em vez de vestir o rostinho. A foto do lado foi a temporada que ele voltou, em 95, 96. Depois de ter descoberto que tinha o vírus da AIDS, ele voltou em 95, 96. E jogou mais alguns jogos pelos Lakers. Aí mais uma foto de Magic Johnson, agora de branco, por Michigan State. E ele e o Larry Bird, eles duelaram nas finais da NCAA de 1979, entre Indiana State e Michigan State. E também eram amigos fora da quadra. E também mantiveram essa amizade ao longo das suas carreiras na NBA. Próximo, Michael Jordan. Três temporadas por North Carolina, entre 81 e 84. E a foto do lado eu peguei dos últimos anos dele nos Wizards, usando uma camiseta throwback do Washington Bullets. E aí uma enterrada de Michael Jordan por UNC. Ele seria a terceira escolha no draft de 84 pelo Chicago Bulls. A primeira escolha naquele draft foi o Hakim Olajuwon, que jogou pela Universidade de Houston. Foi draftado pelo Houston Rockets também. Três temporadas por Houston, entre 81 e 84. E ele se aposentou no Toronto Raptors. Eu peguei a foto mais para o final da carreira dele, jogando pelos Raptors. E tem mais essa foto aqui dele de Houston. Qualidade muito boa. Bem magrinho, né? Charles Barkley. Três temporadas por Auburn, entre 81 e 84. Vejam que ele já era meio gordinho desde o college. Tem uma história que ele comeu bastante comida de propósito ali perto do draft. Porque ele não queria ser selecionado pelo Philadelphia 76ers. Porque tinha uma questão de salary cap, que ele não ia conseguir receber muito dinheiro. Não deu certo. Ele foi selecionado pelo Sixers. Depois foi trocado para o Suns. E depois para o Rockets, que é essa foto aqui do lado. Ele já bem maiorzinho. E nessa foto dá para ver melhor aí, que ele já era bem fortinho ainda quando jogava em Auburn. Próximo, o Karl Malone. Três temporadas por Louisiana Tech, entre 82 e 85. A foto ao lado já é mais para o final da carreira, pelo Utah Jazz. Mas não é a última temporada dele, porque ele jogou a última temporada pelos Lakers. E essa foi a única foto colorida que eu encontrei dele por Louisiana Tech. E o enquadramento não foi dos melhores. Acho que o fotógrafo estava enquadrando o jogador de pé. Aí ele se agachou para arremessar e ficou ocupando o terço de baixo da tela. Dennis Rodman. Três temporadas entre 83 e 86 pela faculdade Southeastern Oklahoma State University. É uma universidade menor. Ele é o único jogador dessa universidade a ir para a NBA. Foto ao lado, mas para o final da carreira pelos Lakers. Ele encerrou no Dallas, mas no Dallas não tinha nenhuma foto boa. E por essa faculdade que eu já esqueci o nome, também não tem muitas fotos. Achei essa preto e branco ali pegando um clássico rebote de Dennis Rodman. David Robinson. Quatro temporadas entre 83 e 87 pela marinha, né? Navy é a marinha americana. Ele foi a primeira escolha no draft de 87, mas só estreou na NBA em 89. Para poder finalizar os serviços dele pela marinha americana. E essa foto ao lado é do David Robinson em 2003. A última temporada dele, 2002 e 2003. Ele foi campeão da NBA. Ele foi duas vezes campeão dos cinco títulos do Spurs. Ele estava presente nos dois primeiros. E aí mais uma foto dele aí jogando, só para vocês verem, um jovem David Robinson. Que estava no pano americano de 87, quando os Estados Unidos foram derrotados pelo Brasil. Shaquille O'Neal. Três temporadas por LSU, né? Louisiana State. Entre 89 e 92. Aí ele cobrando o lance livre. E ao lado, eu acho até que eu sacaneei ele. Coloquei uma foto ali na última temporada, quando ele jogava no Boston Celtics. Bem acima do peso, usando o número 36. Que hoje é o número do Marcos Mart, 36 do Celtics. Aí mais uma foto de close dele, jogando por LSU. Era um jovem Shaquille O'Neal, o primeiro escolhendo o draft pelo Orlando Magic, em 92. Próximo, Kobe Bryant. Esse não jogou na universidade, né? Ele foi direto do high school, né? Da escola, para a NBA. E aí uma foto dele pela Lower Merion High School. Que foi onde ele jogou. Ao lado, uma foto dele na última temporada dele, 2015 e 2016, pelos Lakers. Mas vocês virem a foto dele jogando por Lower Merion. Ele não parece tão jovem assim, né? Ele já tem mais a cara do Kobe Bryant, da NBA, aí dando uma bandeja. Tim Duncan. Quatro temporadas por Wake Forest, entre 93 e 97. Acabou sendo a primeira escolha dos Spurs, no draft de 97. Spurs acertando por linhas tortas, né? Porque eles pegaram essa primeira escolha após uma temporada ruim. Foi quando o David Robinson se machucou. E vocês podem ver que o Tim Duncan, em 20 e poucos anos, não mudou absolutamente nada. Ele está igual. Parece até que ele envelheceu uns dois ou três anos aí, entre essas duas fotos. Mas se vocês virem essa foto, aí vocês vão ver que ele já foi jovenzinho, né? Tim Duncan. Hoje ele está tipo de dread, assistente do Greg Popovich nos Spurs. LeBron James. Aí uma foto da High School também, né? Ele não fez faculdade. O nome da escola dele era St. Vincent, St. Mary. E ao lado, uma foto dele atualmente, pelos Lakers. Eu acho que ele está meio velho, não. Pensem que eu sou mais velho do que o LeBron James. E não querendo me orgulhar muito, mas parece que ele é mais velho do que eu, né? Aí mais uma foto dele jogando por St. Vincent, St. Mary. Primeira escolha no draft de 2003, pelo Cleveland Cavaliers. Chris Paul. Duas temporadas por Wake Forest, entre 2003 e 2005. E ao lado, uma foto dele atual pelo Oklahoma City Thunder. Mas o que parece que não mudou muito, não, né? Parece que dentro dessas fotos tem só uns três ou quatro anos. Bem conservado o Chris Paul. Aí mais uma foto dele por Wake Forest. Mesma faculdade do Tim Duncan. Kevin Durant. À esquerda, um menino. Ele só jogou uma temporada por Texas, né? Pelos Texas Longhorns, de Austin. Foi 2006, 2007. E ao lado, ele pelo time que não estreou até este momento, pelo Brooklyn Nets. Também não envelheceu muito o Kevin Durant. Embora ele parecesse um menino ao lado, acho que ele meio que parece um menino até hoje. Mais uma foto dele aí pelo Texas Longhorns. Eu já fui nesse complexo onde o Texas Longhorns jogam lá em Austin, Texas. James Harden. Duas temporadas por Arizona State, entre 2007 e 2009. Talvez uma das diferenças mais gritantes por causa da barba. A barba ainda estava começando a crescer lá em Arizona State. Hoje ele tem uma das maiores barbas da NBA. Aí mais uma foto dele por Arizona State, agora de roxo. E para finalizar, Stephen Curry. Stephen Curry jogou por Davidson. Três temporadas entre 2006 e 2009. Vejam este menino Stephen Curry batendo um lance livre. E o Stephen Curry atual batendo um lance livre de agasalho, porque ele quase não jogou essa temporada, foi difícil achar uma foto dele batendo um lance livre. E aí mais uma foto dele por Davidson, onde ele jogou, como eu falei, entre 2006 e 2009. E esses foram 20 jogadores, 20 lendas da NBA, quando jogavam na universidade ou no high school, no caso do LeBron e do Kobe. E eles no final da carreira ou atualmente. E aí, foi divertido pelo menos? Foi curioso? Porque deu um certo trabalhinho para achar essas fotos mais antigas de uma qualidade boa. Teve até jogador que ficou fora do vídeo, porque eu não consegui encontrar uma foto pelo menos razoável para colocar nesse vídeo. Se vocês gostaram, digam aí que eu vou pensar em fazer vídeos parecidos com esse no futuro. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Buxa Calaca. Valeu!